Você confere a atualização do que de mais importante acontece pelo mundo, como por exemplo, ameaças da Rússia, as novidades em relação àquilo que tem acontecido, o caso envolvendo a guerra na Ucrânia, e tem um novo líder no Reino Unido. Quatro dias após a renúncia de Liz Press, o Reino Unido tem um novo primeiro-ministro. O chefe de governo britânico será Rechunach, de 42 anos, que foi ministro das finanças durante a gestão de Boris Johnson. Filho de imigrantes indianos, ele é o primeiro líder procedente de uma minoria étnica a governar o país. Desde a renúncia de Truss, ele aparecia como favorito para chegar ao cargo. Milhares de casas, escolas e hospitais continuam sem luz na Ucrânia. Os últimos ataques com drones às infraestruturas energéticas do país causaram danos significativos no sistema energético nacional. Hoje, o presidente ucraniano garantiu que a Rússia comprou mais de 2 mil drones no Irã e alertou ao mundo que a ajuda russa ao programa nuclear do Irã tem sido a moeda de troca. Já a Rússia afirmou hoje que a Ucrânia entrou na fase final para a fabricação de sua bomba suja com material radioativo, uma ameaça que Moscou menciona desde ontem, mas que os aliados, ou sem detalhes de Kiev, rebatem com firmeza. O presidente Volodymyr Zelensky considerou as declarações absurdas e perigosas e pediu uma resposta o mais dura possível de seus aliados. Legenda Adriana Zanotto